Bom, eu quero me juntar, eu quero aproveitar a oportunidade para eu me juntar ao deputado Enio Tato, quando ele diz que se tentarem tirar as vossas senhorias daqui, nós estaremos indo aí junto com vocês e vão ter que me carregar no colo, vão ter que me carregar no colo, porque eu não vou sair se não me carregaram aí no colo. Então, assim, nós não vamos aceitar que essa casa, que é a casa do povo, não receba o povo para exigir os seus direitos. E a deputada Janaína acabou de falar que ela é a favor da reforma da Previdência. Portanto, a deputada Janaína está contra o povo. teve tantos milhões de votos, mas está contra o povo, está contra os servidores, está contra, aliás, vamos dizer, diga-se de passagem, a tragédia econômica que acontece nesse país, a tragédia institucional, a tragédia que todas as pessoas estão vivendo, o exemplo de Paraisópolis. O genocídio que está acontecendo nesse país é resultado do golpe que deram na presidenta Dilma, é resultado dos 45 mil que ela recebeu para dar o golpe na presidenta Dilma. 45 mil, 45 mil, 45 mil, 45 mil, 45 mil, 45 mil. E a verdade, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. O Bolsonaro só ganhou a eleição e hoje, a, 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 como é que ela chama lá? Ah, oh meu Deus, só lembro, a Joyce, a Joyce hoje deixou documentado na CPI da fake news, deixou documentado lá que ele só ganhou a eleição e eu quero ver qual vai ser a posição do TSE. Só ganhou a eleição porque os robôs, milhares e milhares e milhares de robôs fizeram com que ele ganhasse a eleição e todo esse povo da direita apoiou. Agora eu quero me ater a essa reforma da Previdência, a reforma do Dória, aquele que disse que não ia desrespeitar o servidor, aquele que disse... Senhor Presidente, eu queria prestar atenção no discurso, mas os deputados não permitem a deputada... É, não é bem os deputados que não estão permitindo, deputado Luiz Fernando, eu peço desculpa, Boa Excelência, mas não são só os deputados que não estão... Não são só os deputados que não estão permitindo, eu peço desculpa, Boa Excelência, mas não são só os deputados que não estão permitindo. Com a palavra da deputada Marcia Alí. Agora eu quero retomar a minha conversa aqui com vocês para lembrar do que foi que o Dória disse na eleição, que ele respeitava muito os servidores, que ele respeitava demais os servidores e que não havia necessidade de se fazer uma nova reforma da Previdência, porque aquela que tinha sido feita em 2007 já era suficiente e que não havia necessidade. Agora, essa reforma da Previdência, eu vou ler algumas coisas muito rapidamente para vocês aqui, para vocês terem noção do tamanho da maldade. Eu tenho recebido, senhor presidente, pedidos de promotores, pedidos de juízes, pedidos de delegados, pedidos de policiais civis, pedidos de policiais militares que estão inconformados, inconformados. Sabe por quê? Porque o policial militar que perdeu a vida em serviço, agora, a partir dessa reforma maldosa aqui, a mulher dele vai receber 60% do que ele recebe. É isso. O que vocês pagam de Previdência, que o teto é 11%, vai passar 14%. E aí alguns deputados, a exemplo da deputada Janaína, ficam aí apresentando emendas para dizer que é boazinha. Ai, eu estou tentando ajudar, coitadinhos, os servidores. Paraisópolis, é disso que se trata, é a maldade. Aliás, a fala dele em relação à Paraisópolis, dá o tom, dá o tom do coração desse sítio eito, que hoje é governador de Estado, dá o tom do que significa para ele a morte de nove crianças, de nove crianças que morreram enforcadas. É disso que se trata. De crianças. Glória ao assassino! 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 Então, é isso. Os policiais militares, eles estão aqui, mas o coração deles, eu tenho certeza, está aí com vocês. Eles gostariam de estar podendo fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, porque também serão prejudicados, porque as suas famílias serão prejudicadas, porque o salário que eles ganham é de vergonha. Outro dia, deixa eu contar para vocês, eu fui numa ocupação aqui na cidade de São Paulo, uma grande ocupação que tem lá na Vila Maria. Eu entrei lá dentro da favela, conversei com várias pessoas, e sabe o que eles me contaram, as lideranças? Que eles tinham bombeiros morando lá dentro, sabia o delegado Linn? Bombeiro morando na favela, sabe por quê? Porque não tem dinheiro para ter um lugar mais digno para morar, porque ganha salário de miséria, salário de fome. É isso, é a pior remuneração da polícia militar do estado de São Paulo. Sem falar dos servidores da saúde. Tem servidor da saúde aí? Os servidores da saúde é pior ainda. O ticket dos servidores da saúde não dá para comprar uma coxinha. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu já disse aqui, vou repetir. A minha mãe é aposentada do estado, ela ganha mil reais. Posso trazer o alerite dela aqui para vocês verem? Trabalhou a vida inteira, está aposentada. Todo ano nós temos que fazer um ajuste para que os servidores que ganham menos do estado de São Paulo não ganhem menos que o salário mínimo. Todo ano vem um projeto de lei correndo aqui no final do ano, para a gente poder fazer com que os servidores não ganhem menos do que um salário mínimo. é uma vergonha. Ah, mas ontem o seu Meirelles esteve aqui. Sabe o que ele disse? Que o estado está endividado. Que o estado não tem dinheiro. Que a previdência é um grande rombo. Sabe quem deu rombo no estado de São Paulo? Os 25 anos do PSBB. Sabe quem deu rombo? A roubalheira no metrô. A roubalheira no trem salão. A roubalheira na limpeza do Tietê. A roubalheira dos milhões que estão lá na Suíça, na conta chamada Tucano. É disso que se trata. Esse rombo que foi dado no estado de São Paulo. E são protegidos. E agora eu vou falar com o judiciário, vou falar com o Ministério Público. Eu espero que agora, que vocês vão ter que arcar com essa reforma da Previdência também. Não vão se aposentar tão fácil. Que vocês tenham a coragem de fazer o que tinham que ter feito antes. de entrar com os processos contra aqueles do PSDB que sempre foram blindados. Que o Tribunal de Contas do Estado também tenha a mesma coragem. Porque sempre passou a mão na cabeça dos que fizeram toda a sujeira no estado de São Paulo. E que deram esse rombo absurdo. Que hoje faz com que o trabalhador mais pobre, com que o trabalhador que mora na favela. Ela tenha que arcar com toda essa maldade. E é muita maldade, gente. É muita maldade. Então, eu quero dizer para vocês. Haverá redução da aposentadoria, do valor da aposentadoria. Vocês terão que trabalhar muito mais tempo para poder se aposentar. As maldades, a crueldade contra vocês é imensa. É imensa. Olha, vão ter que receber 100% do que ganham. E já ganham um pouco. Vocês já ganham um pouco. Para aposentar com 100%, vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos ininterruptos. Você tem noção do que é trabalhar 40 anos ininterruptamente para receber o salário de fome que o estado paga para o servidor público? Os professores que têm as condições adversas nas salas de aula, escolas caindo os pedaços. Aí a gente recebe aqui alguns secretários e a gente trata com muito respeito e conta um monte de lorota para a gente. O que vai fazer? O que vai acontecer? O que vai fazer de novo? O que vai refazer? Aí a gente pergunta assim, e concurso público vai ter? Não. Uma grande falácia, uma grande mentira. Porque nós sabemos que algumas categorias, a exemplo dos policiais técnicos, da polícia civil, tem uma necessidade enorme de reposição de funcionários, de servidores, porque um servidor falece e não se coloca no lugar, um servidor aposenta e não coloca outro no lugar, abre concurso e não chama. É disso, exatamente disso que se trata a vida dos servidores públicos do estado de São Paulo, dos professores, dos policiais civis, dos policiais militares, da polícia técnica, científica, dos servidores da saúde, dos servidores do judiciário, todos esses estão agora na mesma situação de vexame, de vexatório. Essa reforma da Previdência é vexatória. E eu espero sinceramente que os deputados dessa casa coloquem a mão na consciência. Eu espero sinceramente que os deputados dessa casa tenham a coragem de dizer, nós estamos com o servidor público, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores estamos com vocês, nós vamos votar contra e vamos obstruir tudo o que for possível fazer nessa casa, para que a gente mostre para o governo do estado de São Paulo que ninguém aguenta mais, que ninguém aguenta mais, que ninguém quer mais esse governo, um ano de governo ninguém aguenta mais. acabou com uma série de coisas que nós tínhamos no estado de São Paulo. Continua precarizando a educação, acabou com os institutos de pesquisa, está acabando com um monte de coisas no estado de São Paulo, vendendo patrimônio público. Para concluir, deputada Marcia Lia. Então, senhor presidente, para encerrar a minha fala, eu quero dizer para vocês, não a reforma do governador Dória, do Pinóquio Dória. para falar a minha fala,